Música A previsão do tempo para esta terça-feira é de sol com muitas nuvens durante todo o dia e céu nublado à noite. Os termômetros devem registrar a variação de 16 a 22 graus em Porto Alegre e de 12 a 20 graus em Dom Pedrito. Pode chover a qualquer momento na região noroeste do estado, em Santa Rosa, mínimas de 16 e máximas de 27 graus. Música Em muitas escolas a cena é essa, portões fechados e sem alunos. Isso porque muitas instituições de ensino estaduais do Alto Uruguai Gaúcho, como estas, estão com falta de professores. Sem os profissionais, as direções têm optado por dispensar os alunos até que a situação seja resolvida pelo governo do estado. A escola atende 543 alunos e 138 estão sem aula de português. Não é justo para eles. As nossas crianças é que estão sofrendo com isso, ficando sem aula há mais de 70 dias, ficam no pátio da escola, ficam na sala de vídeo tendo vídeo em vez de aula e isso prejudica a qualidade de ensino deles. A situação é a mesma na Escola Estadual Santo Agostinho, em Erechim, que segundo os pais, chegou a enviar bilhetes pelos alunos alertando sobre uma possível paralisação das aulas pela falta de professores. Na Escola Estadual João Batista de La Salle, também em Erechim, faltam professores. Também faltam profissionais em outras áreas das instituições. Estamos com a biblioteca fechada, estamos com o setor da limpeza só com uma por turno trabalhando e para nós isso fica muito complicado. Segundo a coordenadora da 15ª Coordenadoria Regional de Educação, a situação de falta de professores já foi controlada com o remanejo de profissionais para os locais que estão faltando. A gente está bem adiantado nesse sentido, tinha algumas faltas sim, mas que já foram supridas. A gente está bem adiantado nesse sentido, mas que já foram supridas.